Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Com o contrato suspenso no Krasnodar, da Rússia, o atacante Wanderson negocia com o Botafogo. O jogador tem 27 anos. A informação é de O Globo. Wanderson tem o desejo de retornar ao Brasil, e pode acertar com o Botafogo por empréstimos sem custos. Entretanto, o salário alto ainda pode dificultar. Wanderson tem contrato com o Krasnodar até 2024, porém houve a suspensão em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nascido no Maranhão, ele fez carreira na Europa, passando pela base do Ajax, por Beershort, Lierse, Retaf, Red Bull Salzburg e Krasnodar. O próprio jogador deu entrevistas admitindo a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Quero atuar em meu país este ano. Estou muito motivado para isso. Algumas coisas têm surgido nos últimos dias e espero bater o martelo em breve para, enfim, atuar em um campeonato brasileiro, que é um sonho, declarou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e 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 não esqueça de se